Bom dia, gente. Vou passar aqui mais uma lista de exercícios para vocês. Vou passar para o pessoal do lado de cá. Bom, tem algo que eu queria aí discutir com vocês, é a questão de calendário. Bom, a partir da semana que vem, eu vou ter uma série de compromissos que vão fazer com que eu tenha que reformular alguns dos nossos horários. Então, eu queria tentar combinar com vocês uma mudança de horário aí para as últimas semanas. Uma outra questão é que um de vocês que não está aqui me disse que vai ter problemas para estar na última semana do curso. Então, uma possibilidade que eu pensei seria também nós anteciparmos a prova para a sexta-feira da próxima semana. E, com isso, a última semana a gente teria aula, mas não faria parte aí dessa avaliação do curso. Isso não é um problema para mim, mas eu gostaria de levantar para ver se é conveniente para vocês ou não. Muitas vezes, as pessoas que estão também em outros estados têm problemas aí com... Então, antes de mais nada, independentemente da prova, eu queria propor o seguinte calendário. Então, nós estamos aqui na semana do dia 7. Então, os dias de aula dessa semana permanecem os mesmos. Mas, em função dos problemas que eu vou ter na semana seguinte, eu queria propor que a gente tivesse uma aula a mais essa semana, na sexta-feira. Algum problema aí com alguém com relação a isso? Aí, na semana que vem, eu vou estar um possibilitado na segunda e na quarta. E mesmo a quinta-feira, ela pode ser meio problemática. Então, o que eu queria propor é uma aula no dia 15. Com isso, eu acho que a gente termina a matéria que vai cair na prova. Não sei ainda sobre dia 17. E na semana do dia 21, outra vez, eu vou estar impossibilitado no dia 21 e 23. Aí, a minha proposta seria ter aula no dia 22 e aula no dia 24. A prova, por mim, pode ser aqui na última semana, mas pode ser aqui também. Talvez, para a questão da... Em condições normais, nós faríamos a prova aqui nesse último dia. Mas, isso pode ser sujeito a alterações, caso vocês tenham interesse, porque, provavelmente, o assunto aqui dessa prova a gente terá terminado. Se bem que, a menos que haja... Estou achando que é melhor realmente a gente manter essa prova aqui na última semana, para as coisas ficarem menos apertadas em termos de horário. Então, concretamente, a minha proposta é ter uma aula a mais essa semana, na sexta-feira. Na semana que vem, ter aula na terça e, talvez, na quinta. Eu tenho que ver um compromisso aqui que eu tenho, se eu consigo não fazer. E, aí, também, na terça e na quinta da última semana, comprova, em princípio, no último dia. Alguém tem problema com essa mudança aí de dias? Então, em princípio, eu vou colocar na página, esse passa a ser o nosso calendário, sendo que pode ser que esse dia aqui eu peça para o Leandro fazer essa aula, até como uma revisão aí para a prova. Ok? Então, vamos praticar esse calendário. Muito bem. Então, resolvidas as coisas burocráticas, A gente pode voltar ao assunto da aula passada, em que nós estávamos falando de transformações afins. Então, nós conceituamos transformações afins, isso, na verdade, vinha da aula anterior, como aquelas transformações do plano que preservam colinearidade, e mais do que colinearidade, razão de sessão, quer dizer, mantém proporções dentro de cada reta, não necessariamente em retas distintas. Então, semelhanças são um caso particular de transformações afins, mas transformações afins podem não ser semelhanças, eles podem deformar os objetos. O que acontece é que, dentro de cada reta, as proporções são mantidas. Vimos que transformações afins, no momento em que você institui um sistema de coordenadas, estão intimamente relacionadas com transformações lineares. Então, na verdade, transformações afins são transformações lineares, possivelmente acrescidas de uma translação. Vimos um modo de representar transformações afins usando matrizes, de modo que, é claro, você sempre pode representar como matriz, basta colocar os coeficientes em uma matriz 2 por 3, por exemplo. Mas, utilizar como matriz está significando aqui algo mais, no sentido que você pode operar com transformações afins, através de matrizes. Em particular, você pode compor transformações afins, através de produtos de matriz. Vimos que isso podia ser feito, desde que a gente acrescentasse uma coordenada adicional, 1, e, na verdade, passasse a pensar no R2, como sendo um plano do R3. E aí, então, as transformações afins, quando você escreve isso aqui como uma matriz, no fundo, no fundo, você está representando transformações lineares do R3 no R3. Mas, pelo fato da última linha dessa matriz ser sempre da forma 001, isso faz com que a coordenada Z, de qualquer ponto, seja preservada. E se a coordenada Z é preservada, então, os pontos aqui desse plano são levados nele mesmo. E aí, isso define, então, uma transformação que não é mais linear, mas é uma transformação afim dentro desse plano. Então, esse truque, a gente vai, como eu disse, transformar em algo que é fundamental para definir transformações projetivas. Mas isso é, provavelmente, aí na aula de amanhã ou de quinta-feira. O que mais que a gente falou? Então, nós começamos a ver que transformações afins eram o instrumento adequado para você pegar um objeto que fosse uma primitiva para algum sistema e modificar-se o seu tamanho, a sua posição, a sua orientação, para ele ficar de maneira apropriada numa cena que você quisesse construir. E vimos um exemplo, e aí na lista de exercícios, vocês estão vendo que vão trabalhar com exemplos um pouco mais complexos disso. Vimos um exemplo onde um determinado objeto era posicionado através de uma sequência de transformações. E a gente terminou a aula falando que ao posicionar um objeto numa cena através de um conjunto de transformações, a gente tinha duas maneiras de pensar. Essas duas maneiras de pensar são pensam no objeto posicionado na sua posição inicial segundo o sistema de coordenadas que foi utilizado para criá-lo e faz as transformações nesse objeto até que ele fique na posição final desejada. Essas transformações, quando você pensa desse modo, então, no exemplo aqui da aula passada, nós tínhamos um determinado objeto, não lembro mais como é que ele era, talvez assim ou assim, que ia parar aqui numa posição mais ou menos como essa. Então, nós descrevemos essa transformação do seguinte modo. Passo 1, você pega esse objeto, faz um escalamento para ele ficar do tamanho desejado. Então, tem um escalamento E que é aplicado a esse objeto para ele ficar do tamanho desejado. Então, tem uma transformação E que faz isso. depois, eu pego esse objeto, rodo para ele ficar com o ângulo desejado. Eu pego esse objeto que já está do tamanho certo, rodo para ele ficar também na orientação correta. Então, isso implica pegar esse objeto, se é que não vai dar para ver, a gente vai pegar esse objeto aqui e vai aplicar a ele uma rotação. E, finalmente, agora basta arrastar esse objeto que já está do tamanho de orientação correta para a sua posição e isso é uma translação. Então, fazer essas coisas implica em utilizar essas três transformações nessa ordem, escalamento, rotação e translação. E isso, quando você escreve como um produto de transformações, um produto de matrizes ou uma composta de transformações, a escrita da composição, e isso vem aí da notação funcional, isso aqui é tr de r de e de x. Certo? Então, isso aqui está levando um ponto p do plano no ponto tr de r de e de p. essa notação é uma notação boa por causa da notação funcional do f de x. Mas, por outro lado, é um pouco incômodo que você tem que pensar ao contrário. Então, no final da aula, nós vimos, olha, tem uma maneira da gente pensar nessas transformações de tal maneira que você produza essa sequência na ordem em que elas são escritas. Não parece muita coisa, mas acontece que os sistemas gráficos, eles são escritos nessa lógica de que você aplica as transformações na ordem da multiplicação que vai ser feita. Podia ser o contrário? Podia. Provavelmente há sistemas gráficos que fazem, mas os sistemas gráficos mais importantes e quais são os sistemas gráficos importantes para a gente. Um é o OpenGL, que é o padrão mais utilizado para se fazer computação gráfica. Então, quase, praticamente, todo programa gráfico utiliza a biblioteca OpenGL e OpenGL, por exemplo, funciona nessa lógica, que as transformações estão na ordem da multiplicação. Outra biblioteca importante é o PostScript, que é uma linguagem gráfica utilizada principalmente nas impressoras. Então, impressoras de alta definição, elas armazenam os objetos a serem representados, não como uma imagem, mas como uma sequência de coisas a serem desenhadas. isso é feito nessa linguagem PostScript e ela também funciona dentro dessa lógica de que as coisas são escritas da esquerda para a direita. Os comandos são dados nessa ordem. Você diz, não, mas eu só sei raciocinar o contrário. Tudo bem, você pode fazer isso, mas tem um trabalhinho a mais que você tem que escrever uma linha de comando, aí passar para a linha de cima, escrever uma outra linha de comando, aí passar para a linha de cima e infelizmente os editores de texto não são feitos para pessoas que pensam assim. Então, tem uma certa conveniência de a gente aprender a raciocinar ao contrário. E eu enunciei, cheguei a enunciar formalmente, mas quero fazer isso agora. É o teorema que relaciona transformações afins com mudança de referencial. Então, antes de enunciar o teorema aqui, na verdade, é melhor dar um certo contexto aqui para vocês. Então, a gente está falando em representar pontos no plano e no espaço. Então, um referencial no plano é um sistema, é uma forma pela qual você atribui coordenadas no plano. Então, um referencial no plano ele é definido por um ponto, por um ponto O e por um par de vetores. Eu vou representar, deixa eu ver qual é a notação que o livro usa. Vou usar aqui a anotação do livro, ao invés de chamar de U e V, esses vetores são chamados de E1 e E2. Então, na verdade, esse teorema que eu vou enunciar, ele está na página 63 do livro. Então, na verdade, eu tenho um ponto O e dois vetores E1 e E2. Então, essa tripla O E1 e E2 é um referencial, um ponto e dois vetores. Uma vez que você tenha estabelecido um ponto e dois vetores, então, você tem, esses dois vetores têm que ser linearmente independentes, significa, no caso do plano, que eles não podem ser colineares, não podem ter a mesma direção. A partir do momento que você tem dois vetores linearmente independentes, eles formam uma base para o R2. E com isso, dado um ponto qualquer, o vetor OP pode ser escrito de forma única como uma combinação linear de E1 e E2. Então, você tem que o vetor OP é escrito de modo único como uma combinação linear de E1 e E2. Então, esses números X e Y formam um par ordenado que são as coordenadas de P no referencial que eu vou chamar de E igual a OE1 e E2. Então, o teorema que eu vou enunciar, na verdade, responde ao seguinte problema. Então, dadas as coordenadas XY de P no referencial F igual a O' F1 e F2 obter suas coordenadas no referencial E igual a O E1 E2. Ok? Então, o problema é esse. Tem dois referenciais. Estou supondo que eu tenho um ponto cujas coordenadas nesse referencial sejam conhecidas. E aí, por alguma razão, eu tenho interesse de converter essas coordenadas para esse outro referencial. Que é o referencial que tem origem O e tem coordenadas E1 e E2. Só para figurificar um pouco melhor, deixa eu trocar a posição desse ponto P um pouquinho para cá, que vão entender por que eu fiz isso. Então, a solução do problema é usar a definição. Então, eu tenho que pegar o vetor OP e escrevê-lo como uma combinação linear dos vetores E1 e E2 do novo referencial. Então, o que eu tenho que fazer é escrever OP como uma combinação linear de E1 e E2. O que eu quero fazer é escrever isso aqui como uma combinação linear desse tipo. Mas, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, o vetor O'P como uma combinação linear de F1 e F2. Isso que é conhecido. O que eu vou fazer é pegar o vetor OP escrevê-lo como O' mais O'P. que é igual a O' Então, essa parte daqui é uma translação. Em termos aqui do que eu tenho que fazer com X e Y, eu vou ter que acrescentar essa, independentemente de qual seja o ponto P, eu tenho que acrescentar uma translação, que é a translação que leva O' a O'. Agora, o O'P é XF1 mais Y F2. Tá? Agora, é o que eu quero? Aqui tudo bem. Isso aqui já está, é uma constante. Mas F1 e F2 eu quero substituir por referências A, E1 e E2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever F1 e F2, cada um desses vetores, como uma combinação linear de E1 e E2. Então, o que eu tenho que fazer aqui é substituir essa referência a F1 por algo do tipo A é 1 mais B é 2. Mesma coisa eu faço com Y. O F2 vai ser outra combinação linear do tipo CE1 mais DE2. Ok? Então, qual vai ser o coeficiente de E1 aqui nessa história? AX mais CY é 1. O coeficiente de E2 vai ser BX mais DY é 2. ou seja, as novas coordenadas porque isso aqui é a nova coordenada X do ponto P. É o coeficiente de E1. Essa aqui é a nova coordenada Y de E2. Então, isso que está aqui na verdade o que essa parte aqui está fazendo é levando o vetor XY no vetor que é esse aqui AC BD que multiplica XY. Ou seja, a conta que eu tenho que fazer para fazer essa transformação é a mesma conta que eu faço em uma transformação afim. Ou seja, aplicar uma multiplicação de matrizes com essas coordenadas e somar as coordenadas de O'. Porque se eu levar tudo aqui isso aqui vai ter coordenadas O'X O'Y Então, a conta que eu faço no final é isso aqui, se eu quiser fazer com tudo. XY elevado em O'X O'Y mais que é exatamente o que acontece em uma transformação afim. Agora, que transformação afim é essa? A translação dessa transformação afim é a translação que leva O a O'. A parte aqui da translação é fácil de interpretar. Agora, quais são as colunas dessa transformação? As colunas dessa transformação, o que é o AB? AB são as coordenadas de F1 com relação à base E1, E2. Ou seja, o que o AB descreve é o efeito de eu levar o E1 em F1. Isso é dado pelo vetor AB. Enquanto o vetor CD são as coordenadas de F2 em relação a essa base. E a gente sabe, portanto, que essa coluna aqui está descrevendo é como levar a base E1, E2 em F2. Isso aqui é o CD. Mas isso é a nossa interpretação de uma transformação linear. Então, como é que a gente olha para as colunas de uma transformação linear? A gente olha o que acontece com os vetores da nossa base de referência, a gente estava sempre trabalhando com a base canônica, nos exemplos que a gente fez, mas isso vale para uma base genérica. Então, a interpretação geométrica desse termo é exatamente o movimento de eu pegar o meu sistema de referencial E e levá-lo no sistema F. ou seja, teorema que responde aqui a esse problema. A matriz que descreve a mudança de coordenadas do referencial O'F1F2 para o referencial O'F1F2 é a mesma batriz da transformação afim que leva o referencial Vou colocar nomes aqui para eu escrever menos. Vou chamar isso aqui de F e chamar isso aqui de E que leva o referencial E no referencial F Tem um detalhezinho aqui talvez se eu não levantasse não porque quando você fala matriz que transforma a matriz de uma transformação afim no fundo no fundo isso não está perfeitamente definido assim como a matriz de uma transformação linear não está completamente definido para você escrever a matriz de uma transformação linear é preciso que você especifique em relação a que bases do espaço de partida e de chegada nós não estávamos nos preocupando com isso porque o tempo todo a gente estava trabalhando com a base canônica então estava implícito que era a base canônica dos dois lados mas aqui não aqui você tem dois referenciais então na verdade cabe a pergunta que referenciais que a gente está utilizando para se referir a essa matriz então o comentário aqui é que essa matriz é expressa no referencial O é um é dois você está usando esse referencial tanto para o espaço de partida quanto para o espaço de chegada então isso faz faz diferença vamos fazer um exemplo aqui eu vou deixar esse aqui para a gente depois concluir exatamente porque as coisas funcionam na outra lógica aqui nesse exemplo vamos fazer um exemplo mais simples então digamos que você tem aqui um referencial canônico digamos que esse aqui seja o nosso referencial é que eu tenha um outro referencial que esteja assim vamos colocá-lo situação parecida com essa aqui esteja no ponto 3 2 esteja aqui a 45 graus situação bem parecida com essa na verdade que eu vá querer que aqui tenha comprimento 2 aqui tenha comprimento 1 então digamos que este deixa eu ver qual que eu quero que seja o E qual que eu quero que seja o F vou querer que esse aqui seja o F aquele ali seja o E então vocês percebem que essa é exatamente a situação que a gente tem ali porque por exemplo digamos que eu queira saber eu tenho que desenhar este ponto aqui digamos que este ponto seja um ponto importante aqui para eu desenhar e é mesmo então esse ponto que está aqui tem que coordenadas no referencial final no referencial final esse ponto que está aqui tem coordenadas iguais a que no referencial final que é esse que está aqui ele tem coordenadas meio e um percebem isso porque quando você chega aqui nesse objeto essa distância toda corresponde ao que era um lá no início essa distância toda corresponde ao que era um na vertical lá no início então o ponto médio aqui é o ponto um meio um mas na hora que eu vou ter que desenhar coisas relativas a esse ponto eu vou ter que saber quais são as suas coordenadas no referencial E então fazer o desenho quer dizer achar quais são as coordenadas dos pontos na minha imagem final significam exatamente fazer uma mudança de referencial de F para E ok agora como é que eu faço para fazer essa mudança de referencial de F para E eu faço o movimento do plano que leva E em F tá e qual é o o movimento do plano tá que leva E em F então o meu referencial inicial tá é o 1 então o que eu tenho que fazer é com o o nosso referencial inicial tá para levá-lo tá lá é em F eu vou transladá-lo até lá primeiro tá que foi a lógica que a gente fez é na aula passada então você pega esse referencial tá coloca nessa posição que você está sempre o asterisco aqui tá o o referencial é a ser a transformado é sempre o referencial de base tá então na aula passada alguém perguntou mas por que que você não faz a escala primeiro porque eu só sei escrever rotação é como cosseno seno etc caso o referencial seja ortogonal com vetores de mesmo comprimento tá se eu por isso eu tenho que manter tá não posso fazer esse escalamento antes de fazer a rotação primeiro vou fazer tá essa transformação tá então a a transformação que leva é nesse é um que está aqui depois esse é um a gente roda e leva nesse é dois que está aqui tá e finalmente tá o é dois tá elevado no no F ok então a a matriz que que descreve tá é a mudança de coordenadas tá é do sistema F tá para o sistema E tá exatamente tá a mesma matriz isso que descreve tá uma é uma é mudança tá do referencial E1 tá é para ele chegar no referencial F tá é em que ordem essas coisas são feitas então como a gente está falando das transformações inversas tá a ordem de associação tá é a ordem direta quando você pensa desse modo porque a propriedade que a inversa da composta é a composta das inversas mas na ordem invertida tá então quando você pensa desse modo você tem E1 E2 E tem o E1 E2 e F então é para passar tá de E para E1 o que você usa uma translação tá para passar tá de E1 para E2 tá você usa uma rotação tá para passar de E2 para F você usa o escalamento tá se você pensa nessa ordem tá você não tem que fazer a inversão lá é é é das das transformações ok repetindo se meu problema fosse apenas passar tá de E2 para F tá é eu teria apenas tá um escalamento para fazer é mas como eu venho aqui de E1 tá então o movimento que eu tenho que faz isso tá é a matriz tá que leva é é 1 em F tá e essa matriz é a matriz R composta com E e finalmente quando eu coloco o terceiro passo tá é eu tenho que acrescentar tá esse último fator tá que é o TR então se eu penso a partir de F tá eu estou pensando nesse sentido como a gente fez antes tá então o mas se eu penso aí nos referenciais eu já obtenho diretamente tá a ordem TR R E translação rotação escalamento que é a que é correta ok eu volto a dizer falam esse negócio de referencial é complicado vou me enrolar prefiro continuar raciocinando com transformação do plano tudo bem tem nenhum nenhum problema só que você vai ter que ou fazer no rascunho qual é a transformação para depois escrever as coisas na ordem certa ou então ter esse trabalhinho de passar para a linha de cima tá então não que às vezes fica meio misterioso por que que eu posso pensar nessa na ordem direta por causa desse teorema tá que a ordem é direta tá na verdade tá fazendo a transformação inversa tá do é no sentido de passar de f para e ok muito bem então nós vamos ilustrar é essas coisas tá usando com um um sisteminha aí que a gente preparou acho que não eu não coloquei na ainda na página ele não não tem ainda o link aqui na página mas na página de materiais então Bom, o sistema gráfico, então, ele foi escrito para permitir que os alunos aqui desse curso possam ter uma experiência com o OpenGL, sem precisar estar nos ambientes em que normalmente o OpenGL é disponível. Normalmente, o OpenGL é disponível como uma biblioteca que você compila com uma linguagem de programação, como C, ou outra linguagem. Ela é originalmente escrita em C, a OpenGL. Então, o que a gente está fazendo aqui é criar um ambiente que permite interagir com essas funções do OpenGL, de uma maneira simplificada, através de uma camada em lua. A mesma linguagem que a gente usou para os exemplos com imagens. Então, o elenco de funções do OpenGL que foram portadas para esse ambiente, são esses que estão aqui. Então, você pode definir um viewport, você pode definir uma janela. Então, o viewport vai... Na verdade, esse par de informações vai te dizer como é que as suas coordenadas de mundo vão ser transformadas em pixels. Então, o único momento que você se preocupa com a posição verdadeira das coisas na imagem, é no momento em que você especifica o viewport e a window. Então, depois disso, você raciocina sempre no sistema de coordenadas que você elegeu implicitamente ao dizer qual é a sua janela aqui para a cena. E aí, os objetos que você vai... Os objetos de desenho estão aqui embaixo. Então, você pode desenhar um segmento de reta, você pode desenhar um retângulo, você pode desenhar um retângulo com cor. Que cor? Bom, a cor vem do fato de que o OpenGL é o que a gente chama de máquina de estado. Então, determinadas variáveis descrevem um estado atual que é utilizado quando você faz precisar de uma água. Um instante. Obrigado. 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 Amém. Amém. Então, como eu estava dizendo, algumas dessas propriedades, nem todas foram importadas aqui para esse ambiente, mas o OpenGL tem várias propriedades que são de estado, que permanecem constantes, menos que você as redefina. Cor é uma delas. Então, quando você vai dar esse comando aqui de um retângulo preenchido, ele é preenchido com a cor que você definiu aqui. Ah, quero desenhar um retângulo contra a cor. Redefine cor. A gente vai ver exemplo disso aparecendo. Da mesma maneira, você pode definir polígonos, polígonos preenchidos, círculos, círculos preenchidos. Você pode imprimir uma variável, caso você queira saber o valor de uma determinada variável. E você pode imprimir as matrizes. Então, a matriz que mais nos interessa é essa matriz que transforma os pontos no espaço de cena. Exatamente essa matriz que a gente andou construindo aqui nesses exemplos. E, finalmente, o que eu queria chamar mais a atenção, a gente tem um elenco de transformações a aplicar. Então, para que serve isso? Porque, normalmente, você vai construir os objetos com um conjunto de primitivas. E, essas primitivas, você vai querer reusar para esse objeto em diversas posições, diversos tamanhos. E, para isso, você vai aplicar transformações. As transformações que a gente pode utilizar são rotações com um ângulo em graus da rotação, translação, escalamento. E, se você quiser uma coisa mais complicada que isso, você pode aplicar uma transformação afim genérica. Então, isso aqui é o AX mais BY mais C. A1X mais A1X mais A1X mais A1X. E a mesma coisa para a segunda coordenada. Então, são só as duas primeiras linhas aí da transformação afim. E você pode, se você quiser fazer algo mais ousado, fornecer uma matriz 3x3. Se a última linha da matriz 3x3 for 0, 0, 1, você estará, com isso, fornecendo uma transformação afim, igual à anterior. Se a última linha dessa matriz não for 0, 0, uma constante, você está adiante de uma classe mais ampla, que é a das transformações projetivas, que fazem coisas diferentes. Coisas que a gente não está habituado nas transformações. E, finalmente, tem algo que é muito útil para você fazer cenas complexas, em que o mesmo objeto é utilizado em diversas posições. É especialmente útil com objetos articulados. Você tem uma espécie de uma árvore em que um determinado ponto pode ser desenhado em várias situações. É um exemplo aí do exercício da lista. Nesse objeto que está aí na lista, você tem uma mesma parte que aparece posicionada de diversas formas, em diversas orientações. Então, quando você posicionou um objeto em uma determinada posição, você quer um mecanismo para poder voltar para a outra. Claro que você pode aplicar transformações inversas, mas isso dá muito trabalho. Não quer fazer isso. Então, o push pop permite que você salve. Então, na verdade, é um mecanismo de pilha, no qual, cada vez que você quer salvar uma transformação, você fala push. Push, push quer dizer empurre em inglês, mas, nesse contexto, quer dizer, coloque nessa pilha de transformações, essa transformação. Pop, retire dessa pilha a transformação que está lá no topo dela, a última que foi colocada. Essa é a estrutura de dados adequada, porque normalmente você tem vários níveis de transformação. Então, digamos que você tenha um objeto articulado, uma árvore. Então, você acabou de desenhar isso aqui. Aí, para desenhar o outro dedo lá, você quer voltar ao nível e voltar ao ponto, aplicar uma transformação diferente. Então, essa é uma estrutura de dados que dá suporte exatamente ao tipo de coisa que a gente precisa fazer com objetos articulados. Então, vamos explorar um pouco aqui o nosso objeto. Então, aqui não foi dado, na verdade, só foi dado um comando. Então, não se falou qual é o window, qual é o viewport. Então, quando você não fala qual é o window e qual é o viewport, ele está supondo que essa transformação window, viewport, é uma transformação identidade. Então, nesse comando que está aqui, você está desenhando as coisas no sistema de coordenadas em pixels dessa região da tela. Então, a origem está aqui, zero, eu não sei, talvez 600 pixels seja o tamanho disso que está aqui. Então, o que esse retângulo está fazendo é, em X, desenhando de 100 a 50, quer dizer, de 50 a 100, essa é a faixa em X, essa aqui é a faixa em Y, de 200 a 300. Então, para que serve começar a ilustrar aqui o window viewport? Então, o window serve para o seguinte, digamos que eu queira raciocinar com coordenadas em metros, eu queira representar aqui uma sala, um objeto que está colocado aqui nessa sala, que tem 10 na horizontal, 10 na vertical. Então, eu quero considerar um mundo em que a minha janela seja X0, Y0, X1, Y1. E aí, antes disso, deixa eu mostrar o que acontece. Então, se eu mudar esses números que estão aqui e pedir para desenhar, o resultado naturalmente, eu tenho um retângulo pequenininho, lá entre os pixels 10 e 5 na horizontal, 20 e 30 na vertical. Mas, se eu antecedo isso aqui com o comando window 0, 0, 10, 10 e mando desenhar, não deu nada certo. Claro, por que que não deu nada certo? Porque o 10, 20 e 5, 30 está completamente fora aqui dessa região. O que eu quis dizer aqui foi, ou algo assim, 1, 2, 5, 3, porque agora, o que está acontecendo? O window 0, 0, 10, 10 fez a seguinte informação para o sistema gráfico. Esse ponto é o ponto 0, 0, esse ponto é o ponto 10, 10. Então, você vai estar desenhando as coisas segundo esse sistema de coordenadas. E aí, nós estamos desenhando o retângulo que tem vértices 1, 2, que é esse aqui, vértices 5, 3, que é esse que está aqui. Aquela coisa aqui da cor que eu falei é o seguinte. O retângulo agora está preenchido. Está com branco, que é a cor padrão. Mas, você pode definir que a gente quer uma cor 200, 210. O que é isso mesmo? Um tipo de amarelo. Bastante vermelho, bastante verde, um pouquinho aí de azul. Aí, eu quero desenhar um outro retângulo vermelho. Define uma nova cor. Desenha um novo retângulo. com essa nova cor. Cada vez que você dá uma cor, você está dizendo como é que seu objeto vai ser. Bom, vamos repetir, vamos tentar fazer o exemplo que eu tinha desenhado aqui no quadro. Então, como é que é esse exemplo? Ele tem uma primitiva, ele tem um objeto que vai ser desenhado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir esse objeto. Então, nós vamos definir esse objeto como num determinado sistema de coordenadas. Então, eu vou querer definir esse objeto dentro de uma caixa um por um. Dentro de uma caixa um por um, como é que é esse objeto? ele é um 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 rect 0011 certo? É e ele é um rect fio, não é? Tem uma parte preenchida no topo. Tá? Então, vamos fazer 0.3 0.6 0.7 1 Aquele retângulo lá vai de 0.3 a 0.7 e vai de 0.6 a 1. Então, vai ter um retanglinho colorido no topo lá do retângulo. Qual vai ser a cor desse retângulo? A cor que for a cor atual. essa cor atual também vai ser a cor que vai ser utilizada para o desenho da linha. Então, se a gente quiser fazer algo diferente, a gente precisaria ter aqui na primitiva algo para, por exemplo, você poder dizer que cor você quer fazer isso. eu não vou me preocupar com isso. Aí eu mando desenhar, nada acontece. Nada acontece porque eu não mandei desenhar, na verdade. tudo que eu criei aqui foi uma sequência de comandos que me leva a essa coisa. Só estranhei ele não ter apagado. O que eu estranhei, não sei se estou fazendo alguma coisa errada aqui em termos da linguagem, porque o que eu esperava aqui quando eu mandei desenhar, é que, deixa eu fazer, estranho, que era para estar apagando isso aqui. de voltar o que eu estava no início aqui. já voltou. Engraçado, eu não estou entendendo porque ele não está fazendo nada, não. É, talvez porque ele só ative quando mande desenhar alguma coisa, eu não sei. Eu esperava que... Oi? Não entendi. Não, eu sei, mas o que eu esperava... Não, claro, mas o que eu esperava é que quando eu fizesse um programa em branco, ele fosse me dar uma tela em branco também. Que ele fosse apagar a tela e aí não desenhar nada. Aparentemente, não é bem isso que acontece, mas tudo bem. Então, problemas do programador, seja eu. Bom, mas isso é feito para você, no programa agora, mandar desenhar algo. Ele desenha. aqui, é esse pontinho que está aqui, que está sendo desenhado em um pixel. Então, na verdade, está preenchendo esse pixel. Para a gente poder ver alguma coisa, então, primeira coisa, vamos colocar aqui de novo lá a nossa janela. aumentou um pouquinho. Porque agora, nós temos, isso aqui representa um centésimo aqui da cena. Então, já dá para ver alguma coisa. Então, agora nós estamos colocando, nosso sistema de coordenadas vai de zero até cem, e eu estou representando aqui algo que está de zero a um, então ele fez alguma coisa. Mas, para a gente poder ver a coisa, precisa aplicar transformações. Então, por exemplo, se eu faço um escalamento aqui, a gente já começa a ver algo. Então, agora, o que eu estou fazendo? Escala de 10 na horizontal, de 20 na vertical, e aí, o objeto é, já tem a cara com a qual ele foi projetado. Então, no nosso exemplo aqui da aula passada, na verdade, o escalamento era o contrário, não era? 20, 10. Já é essa cara que está aqui. Porque a gente pode, então, fazer o exercício da aula passada. Então, raciocinando aqui com o sistema de, com a referência, então, qual é a ordem das transformações que a gente tinha que aplicar, pega o sistema que está na origem, leva lá para a nova posição. Então, digamos que eu vá levar para o ponto 20, 30. Então, trouxemos o sistema de coordenadas já para a posição transladada. Agora, rodamos o sistema. Então, rodamos, por exemplo, de 45 graus, conforme queríamos fazer. E agora, dentro desse sistema, escalamos na horizontal e vertical com 20,10. Então, o resultado é a gente posicionar o objeto. Na verdade, o exemplo que a gente tinha feito era o contrário, era mais na horizontal do que na vertical. A gente tem agora algo bem parecido com o que fez de exemplo. Aquela coisa lá da ordem. O que acontece quando a gente inverte isso aqui? Se você fizer o escalamento, antes da translação. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a matriz que descreve a rotação, cosseno, seno, menos seno, cosseno, faz isso num sistema de coordenadas ortonormal. Ou seja, sistema com eixos perpendiculares de mesmo comprimento. Saiu disso, essa matriz não descreve mais uma rotação. Então, quando você está mandando rodar, mas não é isso que ele está fazendo, ele está multiplicando pela matriz, cosseno, teta, sendo teta, etc. O resultado disso é algo que não é uma rotação. Aqui ainda ficou bonitinho, mas se esse escalamento fosse mais... Não, de qualquer maneira, vai dar um paralelogramo, não vai sair, não pode sair muito disso. Agora, se esses ângulos fossem... A gente começa a perder a simetria, deixa de ser um losango, enfim, a ordem... bom, voltar aqui ao caso que a gente queria, que é... O que eu fiz de errado aqui? Ah, não, está certo, é só a escala aqui que era essa. Ok. O que eu queria mostrar é que a gente pode, então, olhar quais são as matrizes que estão sendo aplicadas as coordenadas aqui em cada ponto. Então, quando você só aplicou a translação, essa matriz, então, é matriz identidade, na última coluna, as coordenadas aqui da translação. Se você faz a mesma coisa agora, deixa eu botar um print aqui só para botar uma linha em branco, então, agora o que você tem é o nosso raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, etc, com a translação. no final do processo, o que você tem é essa matriz que corresponde a você multiplicar essa nossa matriz à direita pela matriz de escalamento. Então, esse é o resultado. Só para ilustrar aquilo de novo, se a gente mudasse a ordem, essa matriz final que a gente obtém, muda e isso faz com que ela não seja mais interpretada da maneira que a gente queria. Ok? Deixa eu voltar aqui como estava. note que a estrutura é diferente da matriz. O que mais que eu queria ilustrar? Naturalmente, eu posso aplicar, posso bypassar tudo isso que está aqui e fazer uma, antes do coisa aqui, eu posso, se eu quiser, aplicar no braço uma transformação. Então, eu posso perfeitamente dizer que a transformação que eu quero vai ser aproximadamente essa aqui. 14, menos 7, 30, 14, 7, 20. O resultado é praticamente o mesmo que eu tinha antes. Mas só também para mostrar onde é que a gente vai chegar, se você muda isso aqui para uma transformação genérica com 0, 0, 1, o que eu fiz? O nome eu acho que não é esse. Vamos ver se é esse. Não, eu estou com o nome errado aqui. Eu escrevi o que está escrito aqui, mas aparentemente isto não funciona. Vou ter que ver qual é o nome certo. certo. As coisas óbvias aqui não estão. Vou ver qual é o nome certo aqui para a gente poder fazer esse. Não só será que é o contrário que eu fiz? Não. Não vou tentar adivinhar, depois eu vejo qual é o nome lá no programa e a gente faz corretamente. então, já vimos aqui as possibilidades aqui de aplicação das transformações. Só fizemos aqui exemplo do retângulo, mas para as outras primitivas é igual. então, se a gente quiser fazer um triângulo, tem que dizer que são três vértices e aí diz quais são as coordenadas, está o resultado, é o polígono aí que você quiser preenchido ou não, dependendo da situação. Então, o que faltou a gente ver é esse uso aqui do push e do pop. Então, para isso, eu vou pegar uma cena mais complicada aqui. Ehm... então eu posso ler um arquivo de instruções que está em outros lugares o triângulo ficou aqui ainda engraçado ter desenhado esse triângulo aqui aqui a gente manteve o indo ou não? não sei porque que fez isso não então esse exemplo que está aqui mostra uma cena mais complexa feita com um único objeto então o único objeto que está sendo construído é um objeto cujo sistema de coordenadas original tem a sua origem aqui no centro então o objeto é basicamente esse ele é um retângulo que vai de menos meio, menos meio a meio, meio e aí tem um polígono central para o qual eu usei polifil eu poderia, se quisesse, ter usado rotação interna aqui também para fazer mas aqui a gente usou diretamente um polígono que dentro desse sistema de coordenadas vai de menos 0,25 até 0,25 na horizontal e na vertical então o objeto em princípio tem tamanho 1 então o meu problema é desenhar esse objeto da forma, de uma forma que não seja tão trabalhosa então como é que eu quero desenhar esse objeto então o meu sistema de coordenadas aqui não foi imposta em nenhuma janela a gente podia só para fixar aqui quais são a gente está fixando agora que essa nossa janela vai de 0 até 500 então como é que é esse nosso objeto então ele tem aqui uma parte central de tamanho 50 por 200 tem uma cabeça que é de tamanho 100 por 200 100 por 200, está fazendo sentido isso? não, não ah não, 100 por 100 por 20 são os braços aqui 100 por 200 100 por 20 são os braços a ordem de desenho é o tronco depois os braços depois aqui estão os braços depois as pernas que nem a cabeça? ah, a cabeça está aqui em cima mesmo é, a cabeça é 80 por 80 tá bom então aqui está desenhando tronco, cabeça, braços e pernas então vamos acompanhar aqui como é que o o programa é feito é então a origem do objeto está no centro dele tá então eu faço uma translação 300-300 para posicionar tá a origem é no local onde eu quero que o centro do tronco esteja tá é então nós levamos é isso aí para o 300-300 se eu mudar esse número se eu fiz direito não tem problema tá porque os outros movimentos todos que eu vou fazer vão ser relativos tá a essa primeira posição tá isso é algo que é importante nessa nessa coisa você não tem que ficar calculando onde é que você vai posicionar cada objeto tá movimentos são relativos então eu vou posicionar o tronco aqui tá e aí é eu vou ter que a partir dessa decisão tá eu vou ter que é começar a aplicar transformações que não são exatamente as mesmas para as demais partes do corpo tá é aí que vem o push pop tá então eu fiz essa translação tá e aí olha essa é a minha origem tá então esse sistema de coordenadas básico tá em que a nova origem está aqui tá no centro do objeto tá mas com os eixos na posição padrão tá eu vou precisar reusar tá então o push serve para isso tá guarde para mim esse sistema de coordenadas que eu vou precisar usar ele depois tá é um em outras linguagens você podia criar um nome de uma variável né guardar uma variável é possível fazer isso também em OpenGL tá mas é pra desenhar um objeto como esse não é necessário tá é mais natural fazer dessa forma então o push o que fez foi guarde esse sistema de coordenadas que é o original exceto que a origem está no centro do meu objeto tá agora eu vou desenhar essa primeira parte do objeto aplico a escala 50 por 200 desenho o objeto então nesse momento tá eu estou com o objeto desenhado mas estou com meu sistema de coordenadas deformado tá pra isso é que vem o pop então o que o pop faz recupera tá retira da pilha tá aquele sistema de coordenadas que você tinha colocado lá mas nota que logo depois do pop eu faço um push por quê porque eu vou precisar usar isso de novo tá eu retiro da pilha tá ou seja resgato esse sistema se fosse o final de uma transformação que eu não fosse mais precisar reusar deixava lá mas eu preciso de novo então põe na pilha outra vez porque ele vai precisar ser utilizado novamente então estou com meu sistema de coordenadas na posição padrão de volta por causa do pop aí eu translado e essa minha translação é em relação a essa posição que eu estou tá por isso que o boneco não se desmontou quando eu mudei lá aquele 200 lá no início todas as transformações são relativas a essa posição então translado 140 para cima tá isso vai me colocar aqui nessa posição tá é e vou então desenhar o objeto nessa posição com tamanho de 80 nota que se eu mudar esse número aqui se essa translação não for de 140 mas for de 120 tá muda a posição desse objeto tá mas não muda nada do resto tá porque todo o resto é feito é voltando aquela posição básica aqui central ok então fiz a escala desenhei aí faço a mesma coisa tá recupero a posição original mas coloco ela de volta porque se eu precisar desenhar alguma outra coisa do boneco tá essa é a minha posição básica então como é que é feito esse esse desenho é eu translado 100 tá ao transladar 100 eu vou pro topo aqui da do do boneco tá e aí eu guardo essa posição de novo por que que eu guardo essa posição que pra desenhar o braço eu vou ter que aplicar diversas transformações pra um lado e depois pro outro eu não quero desfazer essas transformações eu podia tá então o que eu faço é guardar esse sistema de coordenadas está colocado aqui tá no topo aqui do 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 tronco e desenhar cada um dos braços então pra desenhar o braço da direita eu translado o meu sistema pra essa posição então se nesse momento eu mandasse desenhar o braço ele sairia como um retângulo como um quadrado lá na posição padrão tá o que eu quero fazer agora é baixar o braço pra baixar o braço tá eu tenho que rodar de 45 graus nessa direção então é menos 45 graus tá que é essa essa rotação aí eu quero transladar 50 0 não sei porque eu quero fazer isso não tá aí não entendi ótimo se eu não entendi a gente tira e vê o que acontece certo ah entendi sim vocês entenderam porque que eu tive que dar essa transformação porque tudo que eu fiz é lembrar que o centro do meu objeto a origem tá no centro dele então sem essa translação eu vim até aqui tá mas o objeto é desenhado com esse centro tá então o que eu quero fazer é deslocá-lo tá nessa direção então pra isso que teve o translate 50 0 tá então notem que é uma série de transformações uma translação uma rotação outra translação um escalamento pra desenhar se você tivesse agora que desenhar outro braço você ia ter que inverter tudo isso tá no lugar disso o que a gente faz a gente resgata o sistema de coordenadas que nós tínhamos criado que era útil pros dois braços posicionado aqui no topo do pescoço né resgatamos esse sistema e aí aplicamos transformações análogas pro outro lado então eu quero transladar menos 25 tá eu quero rodar 225 mas na verdade esse 225 não é necessário né se eu rodasse 45 acho que teria o mesmo efeito por causa não 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 tem não burrice se eu tivesse que desenhar ali sim mas a questão que eu tô desenhando transladado então 225 tava certo tem que ser o 225 por causa da translação seguinte pra ter o efeito que eu quero que ela tenha tá então por causa dessa translação é eu quero fazer essa rotação de 225 podia fazer 45 podia mas essa translação tinha que ser negativa então se eu fizesse fizesse questão de usar 45 eu podia mas aí essa translação teria que ser negativa e funcionaria também ok eu faço um pop de novo e aí o sistema de coordenadas que eu vou resgatar é esse que eu tinha colocado lá que é o sistema de coordenadas que tá aqui no umbigo aqui do boneco certo e agora eu ajo de maneira análoga para a perna tá eu até que na perna aparentemente eu tô fazendo de maneiras de maneira diferente porque eu transladei 0 menos 200 e vim parar aqui e aí transladei 0 ah não não tá certo eu tô nesse ponto aqui eu não não sei o que eu fiz não transladei 0 menos 200 eu tava com esse sistema de coordenadas vim parar aqui por que que eu transladei 0 100 porque eu errei foi isso é né 0 menos 200 0 100 porque eu errei isso aqui podia ter sido só 0 menos 100 duas translações como essa é foi burrice tá a translação que eu tinha que fazer é 0 menos 100 me posicionei neste ponto e agora a mesma coisa tá eu guardo esse sistema porque eu vou precisar pra outra perna translado rodo translado pra perna poder sair aqui do fêmur escalo desenho é pop pra retornar ao sistema de coordenadas faço a mesma coisa aqui pra outra perna ok então é isso eu vou vou colocar hoje a tarde é os links aí pra pra esse sistema aí na página como sempre usar aí essas bibliotecas é opcional tá mas dá pra ter uma boa ideia tá de como é que sistemas gráficos bidimensionais é funcionam em particular eu acho interessante que vocês façam o exercício aí que tem que desenhar o monstrinho dentro do sistema pra conferir inclusive pra ver se as coisas estão funcionando tá então só antes de terminar é o nosso calendário pra essa semana a única alteração que a gente tem uma aula adicional na sexta-feira pra já começar a compensar os dias que a gente não não vai conseguir ter na semana seguinte ok isso aí gente vamos lá exactly Obrigado.